A Companhia Independente de Policiamento com Cães da Polícia Militar do Amazonas, ela trabalha no combate ao tráfico de drogas, né? As suas modalidades são inúmeras, né? Guarda e proteção, atividades esportivas, o faro de narcóticos ou faro de substâncias, faro de explosivos, né? E hoje, além de estar trabalhando com a parte combate ao crime, nós estamos trabalhando com a parte de terapia com cães, ou seja, o projeto de sinoterapia, que são os terapetes, né? São cães de raças mais dóceis que estão trabalhando nessa parte social da comunidade. A gente tem 23 cães, né? Sim, diversas raças, né? Raças menos temperamentais, mais temperamentais, somos vários tipos de raças. O cão, ele trabalha numa rotina diária de treinamento, né? Na verdade, são todos os dias, poucos minutos, né? Mas todos os cães, eles são através do núcleo de adestramento da Companhia Independente de Policiamento com Cães, trabalha nessa... Porque o aprendizado é contínuo do cão. Se ele é igual a gente, né? Se a gente parar de treinar, a gente perde, a gente esquece. Então, o cão não é da mesma forma. Eu digo que o adestramento é como se fosse criar um filho. Sempre falo isso aí, né? É sacrificante, é desgastante, mas o resultado é extremamente satisfatório. Tanto para o adestrador, como para quem vai conduzir posteriormente o cão pronto. As vantagens são inúmeras, né? O cão policial, ele é treinado e adestrado para as operações policiais. Quando um cão... Quando 20 policiais demoram mais ou menos uma hora e meia para fazer a revista em uma embarcação de três andares, que seja, um cão faz em poucos minutos isso aí. Porque é quase ali uma premonição do cão, né? Ele sentiu o odor e conseguiu identificar o odor-alvo, no caso. Cada cão, cada raça de cão tem um temperamento diferente, né? Hoje, pela nossa questão ambiental, questão climática aqui em Manaus e a maioria das polícias militares que eu conheço trabalham com o pastor Malinois. É um cão um pouco mais rústico, um cão que tem a sensibilidade de estar sempre focado para o trabalho. Agora eu estou aqui com o cabo Fábio Abreu, que vai apresentar para a gente as atividades que estão sendo realizadas aqui no estante da CIP Cães. A CIP Cães hoje está aqui no CPE Portas Abertas. Tocamos aqui os cães de terapia assistida com animais. No nosso caso, os cães, que são o cão jaca e o jatobá, cães da raça piche e jack russell, respectivamente. O jaca, como vocês podem ver, é um cão da raça piche e, como bem sabemos, a maior fama que o piche tem. Então, esses cães aqui foram selecionados, eles foram treinados desde filhotes para que eles recebessem um toque, fossem desensibilizados para que crianças receberem, entregarem a esse cão toques mais fortes por conta do autismo. Eles não têm muito esse tato com o toque aos cães. Então, a gente faz a desensibilização dos cães para que não haja nenhum problema. Então, esses cães aqui podem ser abraçados, podem ser tocados de qualquer forma e eles não vão oferecer nenhum risco para as crianças. Trouxemos aqui também os cães de guarda, cão odin, e o cão de faro, cão xerife. E aqui, um pouco sobre o nosso material. Temos aqui no chão o nosso bite suit, que são o nosso material de guarda, que o cão vai morder. Aquele ali é um macacão de proteção. Um pouco das nossas atividades, guarda e proteção, nossa viatura. Temos ali também a CIP Cães trabalhando com terapia assistida com cães. No caso, tem nossos cães de terapia. Agora o Fábio vai mostrar para a gente alguns equipamentos que são utilizados no treinamento desses animais e também nas operações policiais. É isso mesmo, Fábio. Apresenta para a gente alguns dos objetos que vocês trouxeram aqui. Sim. Então, isso aqui é o material de adestramento, de uso comum. Temos aqui mordedores, temos cordas aqui para iniciar o trabalho de guarda do cão, coleiras, guias de 10 metros. Aqui temos bolinha, temos mordedores, colete, que a gente utiliza na apresentação dos entorpecentes. Temos aqui também as funcionheiras e as guias. Aqui seria o material de guarda. Então, esse aqui é o material que a gente utiliza diariamente no treino dos nossos cães. Basicamente, é isso que a gente usa. E com relação às atividades de adestramento, quais são realizadas, geralmente, utilizando esses equipamentos? Hoje aqui trouxemos para treino de guarda, especificamente. Então, temos guarda, temos a guia de 10 metros, temos os mordedores para guarda. O de faro, a única coisa que a gente utiliza são caixas de madeira. No caso, a gente esconde os entorpecentes na caixa de madeira, porém, não trouxemos. E a bolinha, que seria o prêmio do cão. Então, a bolinha de tênis é o prêmio do cão. Então, hoje, trabalhamos com faro de entorpecentes, guarda, e hoje, iniciamos com a terapia assistida com animais. E o legal é que cada um desses cachorros recebe nome de fruta. Como é que surgiu essa ideia? Então, o nosso primeiro cão de apresentação se chamava Cacau. Então, a gente quis manter essa tradição. Então, aqui temos a Cacau, temos o Jatobá, o Jack Russell, temos o Pinscher, Jaca, e agora a gente adquiriu o Pitaio. Quando a gente iria pegar o Pitaio, ele era uma fêmea, então seria Pitaia. Mas a gente se encantou com o macho e a gente se transformou em Pitaio. E aí E aí E aí E aí Obrigado.